Estamos hoje em condições de comentar os resultados das eleições europeias. A abstenção foi um pouco menor que nas anteriores e a habitual citação de José Rodrigues dos Santos em noites eleitorais também. Bem, empataram todos e eu vou estar aos comandos desta emissão fazendo uso do que aprendi nas grandes escolas de jornalismo, que são a BBC e o BB Famosos. A Comissão Nacional de Eleições entendeu que Marta Temido pode ter feito propaganda à saída da sua secção de voto. A cabeça de lista do PS negou. Vamos lá ver. Naturalmente eu não fiz propaganda nenhuma naquele que foi o dia das eleições. Tratou-se de pura imaginação da CNE naquela que é a sua imensa criatividade. Aproveito para agradecer a todos os que votaram no PS naquilo que foram as eleições europeias e garantir que nunca mais darei me ter vista àquele que é o José Rodrigues dos Santos. Muito bom dia e muito obrigada naquela que é esta terça-feira. O voto em mobilidade foi apontado como um dos fatores que terão feito diminuir a abstenção. Isto apesar de ter havido alguns problemas técnicos prontamente resolvidos pelo maior especialista do país em informática e coisas com botões. É verdade. A CNE chamou-me de emergência e eu lá fui resolver o problema usando o método que aprendi na Dark Web. Desligar e voltar a ligar. Vá, não precisam de agradecer. Mesmo assim, alguns eleitores acabaram por não conseguir votar. Foi o caso da influencer Ana Filipe que nos fez chegar a sua indignação. É assim, eu ouvi nas notícias que a gente podia votar em qualquer lado. Então eu fui para um 107 na Caparica porque dava fotos mais fixas com o boletim de voto na areia. E assim, está a se entender. Só que não havia lá boletins, nem urnas, nem nada. Eu sinto-me desfraldada, ok? É-se-tego desfraldada. Ao que o Portugalex apurou, a cabeça de lista do ADN, Joana Amaral Dias, armou mais uma barracada. Oi pessoal, tudo bem convosco? Então é assim. Eu estou aqui na secção de voto e dizem-me que só posso votar se apresentar cartão. Já não bastavam as padarias que só aceitam pagamentos em cartão. Agora até para votar? Obviamente já chamei a polícia para tomar conta da ocorrência. Estamos aqui todos juntos, vamos hoje votar. Abre os olhos, malta. O Chega foi o grande derrotado destas eleições, segundo os analistas, porque a maioria do seu eleitorado não sabe onde fica a Europa. E o Pedro Abrinhosa ameaçou processar todos os comentadores e políticos que passaram a noite a dizer que era preciso ter calma com as projeções e aguardar pelos resultados finais. Obviamente a frase é preciso ter calma, tem direitos de autor, plagiaram-me todos e vão pagar por isso. É preciso ter calma, não dar o corpo pela alma. É preciso ter calma, não dar o corpo pela alma.